A companhia aérea islandesa UOW abriu falência cancelando todos os voos previstos e deixando sem transporte milhares de passageiros. A companhia que operava voos de baixo custo na travessia do Atlântico limitou-se a aconselhar os passageiros a procurarem alternativas de voo noutras companhias aéreas. Os passageiros sentem-se ludibriados. Originalmente o voo deveria sair às 19h. Às 19h15 disseram-nos que seria às 21h que estava à espera da tripulação. Entretanto a equipa apareceu e nada. Apareceram os 11 membros da tripulação e estavam todos histéricos e disseram-nos para tentarmos voltar no dia seguinte. No dia seguinte acordei com um e-mail dizendo que tinha acabado. Eu só queria que a empresa tivesse sido mais transparente. Acho que a parte mais frustrante disto tudo foi a incompetência, o termos sido enganados. O pior foi eles terem estado a empurrar isto, sabendo como iria acabar. Foi decepcionante. Ainda nos tentaram acomodar no hotel e fazeram-nos vir no dia seguinte. Foi com este simples comunicado que o patrão da companhia explicou que há seis meses que tenta, sem resultados, arranjar financiamento. O especialista em falências Charles Tatelbaum diz que o desfecho era previsível. Algumas pessoas previram isto. Se olharmos para as finanças, podemos ver que estavam em apuros, porque com as companhias aéreas o problema é liquidez e se ficarem sem dinheiro não podem comprar combustível. A única diferença aqui é que geralmente há um aviso. Quer dizer, eles estavam a vender bilhetes ainda durante a manhã na Europa e decidiram anunciar o fecho ao fim da manhã e deixaram as pessoas penduradas. A UOL transportou 3 milhões e meio de pessoas no ano passado, cerca de 30% dos turistas que visitaram a Islândia. O desaparecimento da companhia faz-se temer uma queda de 16% nas receitas turísticas do país. A UOL transportou 3 milhões e meio de pessoas no ano passado.